Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo a novidade para vocês. Hoje eu vou... Hoje nós estamos aqui na região de Sorocaba, Jardim Simos. Vamos dar uma rodadinha aqui pessoal. Eu vou levar vocês até a rodovia Raposo Tavares por uma outra rota diferenciada, ok? Então vamos avançando aqui com tranquilidade. Vamos pegar... Essa aqui é a rua Doutor Joaquim José. É, Doutor Joaquim José. Vamos pegar aqui a General Carneiro. Vamos avançando aqui pessoal. Está chegando aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho aí, já se inscreve todo dia às 8 horas da manhã. Nós temos uma novidade aqui no canal, 8 da manhã e 9 da noite. 8 da manhã, vídeo longo, 9 da noite, vídeo curto. Todo sábado de manhã, caminhando por aí com novidade na estrada. Todo domingo à tarde, cortando verde. E toda segunda-feira de manhã, nós temos aí a estreia de uma cidade nova aqui no nosso canal. Aqui à nossa esquerda é a Praça Doutor Walter Leme dos Santos. É uma praça voltada aí para umas construções aí derivadas do SAI. SAI é o sistema de abastecimento de água esbota aqui da região. Ok? Então vamos... Seguindo aqui. Vamos pegar aqui essa paralela aqui. Que é paralela a... Essa aqui é paralela ali à General Carneiro. O General Carneiro trava tudo. E essa aqui tem uma visão espetacular da cidade. Olha só que cenário pessoal. Rua Frei Paulo Maria. Um cenário espetacular aqui da cidade, né? Por isso que eu estou falando que eu vou me passar. E aqui é o bairro Jardim das Magnólias. Passar por uma região diferenciada. Para que você possa estar visualizando mais um pouquinho dessa cidade linda. Aqui. Que é Sorocaba. Ok? Vamos avançando aqui. Tem um prédio em construção aí. O prédio vai ser até alto, hein? Relativamente alto mesmo. Nossa. Vamos seguindo aqui. Aqui nós vamos voltar novamente para a General Carneiro. Só cruzar aqui com calma. Calma. Vai descendo aqui, né? 570 metros de altitude. Esse bairro aqui já é pela Jardine. Aí, ó. Carretinha de autoescola aí, pessoal. Os futuros carreteiros aí já vai treinando. Carretinha pequenininha. Para o cara pegar a manha mesmo. O Evaristo da Veiga. Olha lá como é que o cara tem que prestar atenção para poder abrir, ó. Abrir, senão a carretinha pega o... Aqui chama de guia, né? Na minha cidade chama de meio fio. Pô, João Pessoa. Vamos subindo aqui. João Pessoa. Vamos pegar a General Carneiro novamente. Tá? Só pegou essa paralela aqui. Para poder visualizar as belas imagens aqui da região. Visto que o trecho da General Carneiro ali naquele trecho ali é tudo travado, né? Vale muito a pena seguir por lá, não. Ó, a carretinha SLK 200. Ó, vamos parar aqui para vocês visualizarem aí, ó. SLK 200. Esse carretinho também, ó, hein, pessoal. Não vou enganar não, hein. Bom, chega. Vamos entrar aqui no sentido centro. Olha aí, alto zone aí na... Na esquerda, né? Aqui nós estamos na General Carneiro. Aquele muro azul ali, pessoal, é o Hospital Evangelico de Sorocaba. Nossa, quase que não sai. O Hospital Evangelico de Sorocaba. Evangelico é o nome do hospital, tá? Não é porque o hospital é evangélico, não. É o nome do hospital que é evangélico. E é um atendimento de 24 horas aí, tá? Funciona 24 horas. Então, vamos seguindo aqui. Aqui a gente já subiu novamente. A gente está em 585 metros de altitude. Vamos avançando aqui. Aqui a nossa... A nossa esquerda aqui, ó. Quer ver? Vai aparecer a padaria real aqui, ó. É a padaria que tem a melhor coxinha aqui da região, pessoal. Olha aí. Na esquerda do vídeo, lá na frente, lá, vocês conseguem visualizar já, ó. Essa padaria real aí, ela é antiga, pessoal. Ela foi... Foi inaugurada em 1957. Tá? É uma padaria bem antiga aqui na região. E bem conceituada também. Então, vamos... Vamos seguindo aqui. Essa aqui é a Avenida Moreira César. Nós vamos descer ali. Vamos passar do lado da rodoviária. E vamos seguir na direção da rodovia Raposo Tavares. Ok? Ok. Essa praça aqui, a direita do vídeo ali, ó. Praça Tâncria do Neves. Passamos por ela ali. Essa aqui é a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. Aqui, a nossa direita, a gente tem um centro médico. A Unimed Sorocaba, aqui, à esquerda. Aqui, nós temos o Sky Trade Center, à esquerda. Esse... Onde tá escrito Paulistão aí, pessoal? É a rodoviária, tá? Paulistão é o supermercado que fica do outro lado da rodoviária. É... Agregado ao prédio da rodoviária. Mas aqui é a rodoviária. Vamos avançando aqui. Presidente Juscelino Kubitschek. Aqui é uma clínica ortopédica, que é a direita. É a Cortes. Essa aqui é a Avenida do Anguirre, né? Indo direto aqui, vai pra Raposo Tavares também, tá? Só ir direto. Vai pra Raposo Tavares e vai pra cidade de Botorantim. Nós vamos pra Raposo, mas vamos por outra área. Vamos dar mais uma rodada aqui na cidade, antes de chegar lá ainda, tá? Ponte José Sanches. Passando sobre o rio Sorocaba. Nós vamos em direção ao bairro Barcelona. Essa aqui é a Rua Padre Lara Moraes. Esse bairro aqui é o bairro Vila Hortência. Vamos pegar aqui a Rua Doutor Campos Salles. Essa aqui é a Praça Daniel Strobe. Esquerda aqui, né? Vamos seguindo aqui pela Doutor Campos Salles. Uma rua estritamente comercial. O tempo é que tá fechando, mas ó... Vai cair uma água aí daqui a pouco. Aqui tem que andar devagar, que tem os radados escondidos aqui, ó. Passamos por um ali, eu só vi só a marquinha no chão. Então, aqui é limitado em 50 por hora. Então, andei sempre devagar. Aqui, e essa região aqui também é voltada muito pra revenda de automóvel. Olha só, observa aí que é muita loja vendendo automóvel. Rua Doutor Campos Salles. Esse bairro aqui é conhecido como Vila Assis. Uma casa de carnes aqui, ó. Ó, mais lojas de carro aqui, ó. É a loja do Marinho Repasse. Aqui tem a garagem de ônibus do Consórcio Sorocaba, à esquerda. Ó, esse BRT parado aí. Grupo Marinho Veículos. Cabral, Multimarcas. Ó, pode ver que aqui é só voltado pro automóvel. Mais outra loja aqui de automóvel, aqui, ó. Ó, Coutinho Veículos. É só voltado, ó. Versalhes Veículos, Espanha Veículos. Me quer comprar seu carrinho aqui. Vem pra cá, pessoal. Vem pra cá. Que você vai andar pouco. Aliança Multimarcas. Vamos subir aqui, ó. A Combosa aí, 1993, aí, ó. É, rua Venezuela. Vamos subir na Venezuela aqui. Aqui, o nome desse bairro aqui é Vila Barcelona, pessoal. Vamos passar aqui, tem um cruzamento de nível. Vamos lá. 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 Seguindo aqui. Jogaria Nossa Senhora de Lourdes. Essa área aqui já é uma área mais residencial. Observaram aí, né? Olha ali, ó. Ford Pampa ali, carregando reciclados. Papelão, na realidade, né? Ó, pessoal. Tá vendo aqui, ó. Faixa contínua. Não dá condição de ultrapassar. Tá? Então, tem que aguardar. Essa aqui é uma via de sentido duplo e faixa contínua. Então, sem condições de ultrapassagem. Vamos seguindo aqui, rua Venezuela e a rodovia Castelo Branco já tá aí. Castelo Branco, não. A rodovia Raposo Tavares já tá aí, ó. Esse viaduto aí já é a Raposo Tavares. Aqui já é uma... É a empresa de ônibus do Grupo São João. À esquerda aqui. Vamos aguardar o ônibus aqui um minuto. Aqui já é um minuto. Aqui já são as saídas, né? Você vai pegar a rodovia. Pegando essa saída aqui, ó. Você vai pegar sentido Araçoiaba e Tapetininga, que é o sentido interior. Interiorzão. E aqui nós vamos pegar sentido São Paulo. Passando por baixo da rodovia. Aqui, pessoal. Desse lado aqui já é Votorantim. Tá? E aqui é a divisa, né? Mas nós não vamos pra dentro de Votorantim. Aqui você vai seguir pra dentro de Votorantim. Bairro Rio Acima e entre outros bairros aí. E nós vamos pegar a rodovia aqui, sentido São Paulo. Alumínio, São Paulo. Ok? Então, pessoal. Chegou até esse ponto do vídeo aí. Já deixa seu likezinho aí, que é a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo. Pra que eu possa estar produzindo mais conteúdo igual a esse aí, pessoal. Quero desejar a todos aí uma semana abençoada. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí. Nas suas devidas profissões. Diretamente aqui da cidade de Sorocaba. Na realidade, aqui é controvérsia, né? Aqui já é Votorantim. Sorocaba é a mão de lá. A rodovia aqui, ela faz a divisa. Entendeu? Ela faz a divisa Sorocaba, Votorantim. Então, diretamente aqui da rodovia Apolo Tavares. Vamos falar dessa forma. Nós vamos finalizando mais esse vídeo com chave de ouro. Não deixe de voltar aqui amanhã às oito. Larga o dedão no like aí. Pra fortalecer o canal aí. Tamo junto. E eu vou finalizando mais esse vídeo com chave de ouro. Pessoal, curta mais um pouquinho das belas imagens aqui da região. E eu estou indo nessa. Fui. Fui. E eu estou indo pues. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto